Nós iniciamos hoje a vacinação dos idosos com 61 anos, mas devido ao quantitativo de vacina, nós liberamos hoje para os idosos cujas iniciais dos nomes são A e B. Então, aqueles idosos que têm o nome iniciando por A e B são os idosos que serão atendidos hoje. E assim que tivermos novas doses, vamos liberando aí para os demais idosos de 61 anos. E se sobrar de hoje, amanhã a gente estende então essa letra, né? É importante estar atento então. Isso, nesse momento, né? Nós fizemos no sábado para 62 e as doses que sobraram nós abrimos hoje para 61 anos. Mas a gente pede aí que os idosos respeitem essas letras, né? Para que também não haja tumulto nos locais de vacinação. Grécia, e com relação à segunda dose, que aí já é garantido realmente para quem tomou a primeira, vai tomar a segunda com certeza. Quem toma essa segunda dose hoje? Bom, a segunda dose hoje é para todos os idosos com 66 anos ou mais, né? Que já tem aí mais de 21 dias da sua primeira dose. Então, todos aqueles que já fizeram 21 dias da primeira dose e têm 66 anos, eles podem vir em uma das seis escolas e dois drives aqui em Goiânia para fazer a sua segunda dose. Profissionais da saúde também tomam a segunda dose hoje, mas também tomam a primeira. E aí tem que fazer um agendamento. Isso mesmo, né? A partir de hoje a gente conseguiu ampliar para os trabalhadores de saúde a partir de 35 anos, né? A vacinação dos trabalhadores, ela é 100% agendada. São vários pontos aí para o agendamento, né? A gente tem vagas disponíveis em todos os pontos. Lembrando que o trabalhador de saúde com direito à vacinação é aquele que atua na assistência, na vigilância e na gestão à saúde. Previsão agora de chegada de novas doses, é difícil falar sobre isso, né? Está muito incerta ainda, né? Isso, a gente tem recebido assim de forma semanal essas doses, né? Geralmente dia toda sexta-feira, mas a gente ainda não sabe o quantitativo que virá para essa semana. A gente torce aí para que venha um quantitativo maior para a gente chegar aí nos 60 anos.